Pois é, pessoal, vamos falar sobre o YouTube e a censura imposta pelo TSE. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, Gagel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Lembra que a gente está fazendo o nosso Giro pela Política no Rumble, que é o nosso quadro em que a gente junta todas as notícias de política do dia para falar numa tacada só. A gente faz lá no Rumble, porque lá a gente pode falar mais à vontade. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Hoje a gente vai falar sobre a pesquisa do Datafolha, lógico, Datafolha e BrasMarket. Vamos falar sobre o LulaFlix. Olha que legal, fizeram um concorrente para o BolsoFlix. Engraçado que o pessoal só reclamou de um dos dois. Qual dos dois será que o pessoal reclamou? Enfim, vamos falar sobre o Nordeste, que deve dar vitória para Bolsonaro nessa eleição. Vamos entender isso. Não deixe de ver o nosso Giro pela Política no Rumble. Os links estão abaixo aí. Bom, entrando aqui no assunto, lembra que há poucos dias atrás apareceu uma pesquisa da UFRJ. A gente fez um vídeo sobre ela, explicando a pesquisa. Uma pesquisa muito primária. Fizeram com 18 itens para fazer a pesquisa. Não tem R calculado, não tem nada. Um negócio que do ponto de vista acadêmico não tem valor nenhum. Mas qual que era a premissa da pesquisa feita lá pela NetLab da UFRJ? Era dizer que o YouTube está privilegiando a Jovem Pan e Bolsonaro dessa forma. Enfim, com isso eles estavam querendo dizer que Bolsonaro está tendo uma vantagem, não sei o que lá. Chamaram de escândalo, não sei o que lá. Entraram no TSE e coisa e tal. E é aquilo que eu falo pra vocês. De onde é que vem a censura do YouTube? A censura do YouTube vem do governo. O YouTube, por si só, não gostaria de censurar nenhum vídeo. Pra ele, enquanto tiver vídeo que tem gente assistindo, tá de boa. O modelo de negócio dele é esse. A questão toda é, ele acaba tendo que censurar por pressão do governo. É assim que funciona. Eu senti nitidamente isso. Todas as vezes que o meu canal teve vídeos derrubados e coisa e tal, ou a maior parte das vezes, foi justamente em período eleitoral. E eu não duvido nada que tenha sido por forçação de barra de candidato. Candidato dizendo que, ah não, não aceito esse vídeo aqui, tem que tirar do ar e coisa e tal. Enfim, o que tá acontecendo é isso. O TSE tá pressionando o YouTube. O próprio YouTube começa a perceber. Ih, caramba, vai dar ruim isso, né? Então o que eles fizeram? Eles desmonetizaram a Jovem Pan, o canal principal da Jovem Pan. Isso é um problema sério, porque pra quem produz vídeo pro YouTube, você sabe. Se o seu vídeo tá amarelinho, que é o que eles estão dizendo aqui, que é a limitação de publicidade, você recebe muito menos por aquele vídeo. Os vídeos que ficam verdinhos, que estão com o acesso aberto, eles dão muito mais renda pra quem faz. E a Jovem Pan tem uma estrutura enorme, né? Ela depende de uma monetização boa do YouTube pra manter aquela estrutura lá. Uma estrutura quase de televisão, né? Então, realmente é preocupante esse tipo de coisa. Eu espero que seja algo temporário. Eu tenho certeza que a Jovem Pan consegue segurar entre agora e o final das eleições, ou seja, um mês e meio, né? O final do mês de setembro e o mês de outubro todo. A gente não sabe se vai ter segundo turno, mas o que eu imagino é que provavelmente vai ter segundo turno, e daí vamos ter que segurar esse mês inteiro aí, mas se for só isso, não tem problema, né? A questão toda é se ela vai manter essa política de desmonetização só pra Jovem Pan, que foi particularmente atacada pela esquerda aí nos últimos dias, ou se ela vai acabar expandindo isso pra vários outros canais também. Isso seria um problema, né? Pensando nesse tipo de problema, é que eu justamente tenho falado minhas notícias de política lá no Rumble. Não falo aqui no YouTube. No máximo, falo uma ou duas coisinhas, como eu tô falando agora. Não deixa de ser um pouco sobre política o que eu tô falando aqui, mas fica o mínimo dos vídeos nesse sentido aqui, né? Eu espero que o YouTube não venha com esse negócio de desmonetizar vários canais. Porque eu aguento ficar dois meses sem receber do YouTube, eu tenho certeza que a Jovem Pan aguenta também. Agora, tem muito canal que não aguenta, tem muito canal que vive, a pessoa vive de YouTube e não teria como ficar sem esse recebimento, né? Então é uma coisa preocupante isso daqui, essa desmonetização do canal. E repara, isso aqui não foi ordem do TSE não, tá? Isso aqui foi o YouTube tomando providência pra evitar ser censurado pelo TSE, porque o YouTube sabe, o TSE, o Xandão, tá maluco. O Xandão, se quiser, de repente, vai proibir o YouTube no Brasil. Não custa nada, né? Então tentaram se adiantar aqui. E não é só isso não, tá? Se você olhar aqui, os especuladores estão acusando o YouTube de boicotar os pingos nos is. Eu não duvido nada, deve estar fazendo isso mesmo, deve estar escondendo lá. Aqui, se você olhar as views do pingos nos is, vinha 900, 900, 800, 800. Aí ontem foi 589, caiu sensivelmente, né? Hoje deu uma subidinha aqui, ó, 740k. Provavelmente porque as pessoas perceberam que não estavam sendo notificadas e começaram a procurar o canal da Jovem Pan diretamente, né? Ou seja, houve uma queda, mas também não foi nada tão drástico. Se ficar nisso aqui de 740k, não tá muito longe do resto. Sem dúvida alguma, houve alguma ação do YouTube aí. Aliás, dá pra ver com muita clareza aqui, ó, se você vier aqui, eu abri uma aba anônima aqui no meu Brave e entrei no YouTube. E, de fato, na página inicial não tem nada sobre política. Tem um monte de coisa de música. A única coisa que pode chamar de política aqui é uma página do professor... Como é que é o nome desse cara? É um cara do novo aí, né? Mas ele falando sobre as Torres Gêmeas, então nada a ver com política brasileira. E mais um monte de música, futebol, Tom e Jerry. Enfim, não tem nada aqui sobre política. Eu acredito que eles deram um jeito de limar a Jovem Pan da página inicial. E provavelmente fizeram isso com outras empresas que falam sobre política também, né? Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui. Louvores da manhã, House Relax. É, não, nada que faça muita diferença, né? Eu acho que o YouTube sentiu a pressão do TSE e fez esse tipo de mudança, né? Não só isso, como também a própria Jovem Pan também está fazendo um pouco de autocensura. Com medo de ser tirada do ar, a Jovem Pan manda reduzir os elogios a Bolsonaro. É impressionante como é que esse pessoal da esquerda consegue arrumar confusão com nada, porque aquele estudo da UFRJ é tosco. Para dizer o mínimo, os caras fizeram 18 acessos. Olha só, se eu quiser, eu faço 18 acessos aqui para provar eles diferentes aqui com a página inicial do YouTube. 18. Eu duvido que foram só 18. Eles devem ter acessado muito mais vezes, mas aí para dar números significativos, eles jogaram fora um monte de dados e aproveitaram aqueles 18 que davam o resultado que interessava para eles, entendeu? É típico isso de pesquisador tendencioso. Pesquisador com camisa política, que veste camisa política, né? Enfim, é impressionante como é que eles têm força ainda de pressão desse tipo de coisa, com a mídia tradicional, com a justiça atrás deles. Esse tipo de coisa, gente, não dá para acabar rápido. Isso vai acabar com o tempo. À medida que o tempo for passando, Bolsonaro reeleito agora, Bolsonaro elegendo o Tarcísio ou o Zema em 2026, aí a renovação natural da cultura brasileira, das televisões brasileiras e também do judiciário brasileiro, aí essa coisa vai mudar. Não existe mudança rápida em termos de visão cultural, de visão política do mundo. A gente vai chegar lá. É só ter um pouco de paciência. Por hora, tem que ter algum jogo de cintura mesmo. Não critico a Jovem Pan por tomar essa altitude de falar um pouco menos de Bolsonaro por conta própria. Eu também falo algumas coisas aqui. Como eu estou dizendo para vocês, eu estou falando de política lá no Rumble. Justamente não deixa de ser também uma autocensura. Poderia falar que no YouTube ganharia muito mais dinheiro, mas teria o risco de ser cortado pelo YouTube ou pelo TSE ou por coisa que o valha. Enfim, é isso daí. Não vai ser fácil a luta, não. Mas a gente está aí. Vamos ganhar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí E aí